Casa de madeira à noite, uma fogueira e longe de tudo, é assim que as mentes mais céticas sentem arrepios ao ouvir as histórias dos mais velhos. Pois vamos ser francos, na cidade, odiado de pessoas e tecnologia, é quase impossível acreditar em algo. Mas experimente pegar uma estrada do interior à noite, vai ver que não é tão corajoso quanto pensa. Estas pessoas muitas vezes vivem sem ter mesmo energia elétrica e a maioria delas contam histórias semelhantes. Em algumas regiões do Brasil, lendas e tradições se misturam em um evento que, com todo respeito, é um tanto bizarro. Reza em outro país. Fiéis de algumas cidades, vestidos com roupas e capuzes brancos, rodam o interior com pequenas luzes de velas, rezando pelas almas que estão no purgatório. E isso acontece durante décadas, na Sexta-feira Santa. Porém, há um lado mais sinistro nessa história. Dizem os antigos que, em toda Sexta-feira Santa, às três horas da manhã, almas que estão em profundo sofrimento saem do purgatório, como uma chance de diminuir a sua pena por delitos e rezando pelas estradas vacias do interior caminham, em uma busca de redenção pelos seus pecados em vida. Há alguns vídeos interessantes dessa lenda na internet e que, com toda certeza, você não gostaria de encontrá-la em uma estrada de chão à noite. O que é aquilo, cara? Não foi fazer barulho, cara? Sumiram, velho. Como é que sumiu? Como é que sumiu daquele jeito? Ficou louco, velho. Sumiram, caramba. Ó. Tá pra cá, cadê? Tá pra cá, cadê? Mas agora se imagine em uma floresta com apenas a luz de sua lanterna. O completo silêncio da mata cobre o seu redor. Tudo o que você escuta são insetos e pássaros da noite. Quando, de repente, um assovio misterioso. O que seria isso? Você me pergunta. E eu lhe diria que é uma lenda que você provavelmente conhece. A caipora já foi contada para nós como uma lenda infantil. Mas as pessoas que a encontraram dizem que ela talvez não seja tão boazinha assim. A caipora geralmente é uma figura feminina que, segundo os índios, é um ser espiritual que protege a natureza. Mas se você infligir as suas regras, irá sofrer as consequências. Seus métodos são cruéis e impiedosos, lançando maldições sobre os invasores, enlouquecendo-os ou levando a perdição nas profundezas das matas. Seus gritos estridentes cortam o silêncio da noite, ecoando como um aviso para aqueles que se aventuram onde não são bem-vindos. Se você não vai cachorros para caçar, ela também irá atormentá-los. Irá abater os animais que estiverem com você. Muitos dizem que esse vídeo é o gritador. Ele fica gritando por conta dos seus lamentos e pecados que cometeu em vida. E essa é a história que é contada. Há muito tempo atrás, um homem se arrumava para ir ao baile. Ele não era uma boa pessoa, pois maltratava a única que cuidava dele, a sua velha mãe. Em um fatídico dia, o homem ensilhou o seu cavalo e se preparava para ir ao baile. Era festa de ano novo e ele cuidava de cada detalhe, que nem percebeu o tempo passar durante o banho. A sua pobre e velha mãe, vendo o sol se pôr e com dó do cavalo que estava com fome, pensou que o filho não iria mais à festa e o liberou para o gigantesco campo que ali se assolava. Porém, saindo do banho e não vendo o seu cavalo, o filho se indignou com a mãe, a colocou de quatro no chão e dando laçaços em suas coxas, a fez andá-la arrastada até a floresta como uma forma de castigar a velha. Mas é claro, a coitada não resistiu e caiu de cansaço. Mas antes do seu fim, amaldiçoou o homem para que ele nunca mais achasse o caminho de casa e que nem Deus e nem o inferno o aceitassem. E assim, até hoje, o homem grita em desespero nas matas mais esquecidas do Brasil, tentando achar o caminho de casa, mas ele nunca poderá encontrar. Por isso, se um dia estiver andando em uma estrada à noite, nunca responda ao seu brado, pois ele achará que é uma direção a ser seguida para encontrar o caminho de casa e virá atrás de você. Quanto mais você gritar, mais perto ele chega, até o ponto de gritar em seus ouvidos. Um grito de desespero de quem está perdido há séculos na mata. Quanta dor não há nesses brados. E ele te perseguirá até você chegar em seu destino. E você sentirá o tormento de uma alma que sofre há tempos sem conseguir se encontrar. É de fato um grito angustiante. Esta última lenda, creio que é a mais bizarra pelas intenções da criatura. Capturar crianças que estão longe de seus pais. E eu estou falando da cuca. Mas não aquela cuca meio jacaré, meio humana que te contaram. Essa não é a única história sobre ela. Na verdade, assim como qualquer outra lenda, existem várias outras versões dela. E eu estou disposto a contar a mais bizarra que encontrei na internet. Nessa versão, a cuca é uma mulher velha e tão feia que vive isolada nos cantos mais profundos da floresta. Ela é uma bruxa que tem raiva de como a trataram em civilização. E agora faz feitiços malignos a quem quer que seja. E vive geralmente em casas abandonadas ou nas profundezas de pântanos e florestas. Ela também viveria em cabanas, onde as aranhas tomaram conta. E que viria te visitar como uma humilde velhinha que aparece na sua janela para pedir favores. Mas se você tirasse os olhos dela, os seus filhos desapareceriam. Essas práticas já são realizadas por culturas pagãs desde os tempos antigos. Conta-se que o feitiço que ela utilizava era com essas vítimas que ela capturava. Pelo visto, até hoje isso acontece. Quem quer que seja essa criatura, ela parece evitar adultos. Mas bruxas e feiticeiras me dão muito medo, cara. E elas não existem só no Brasil, mas sim no mundo todo. Lô, papá. Encontramos uma bruxa no nosso portão. Como é? Uma bruxa, mamãe. Papá, tá aqui agora a escrever coisas. E esse foi apenas o volume 1 deste vídeo. Se você tiver sugestões de lendas e criaturas, por favor, comente aqui embaixo. Então aqui foi o DJ. E até amanhã.